Eu ia especializar na minha cara de pistola e aí eu ia ninguém Eu posso, eu posso, eu posso ir pra mim Quer fuder comigo, eu chamo as amiga também Aqui no meu bolso só entra nota de cem Ganho um boquete manobrando minha bem Chuta a porta dele, eu tô com toda minha gang Eu tô no pódio negro Acerte esse voto, ele deixa esse negro vermelho Já falei pra minha puta que esse filho não é meu Eu uso o carrezinho, como o banco de barnilha A invadiar Gol que ficou no chão Brotei com a minha quadrilha e ele tava desarmado Minha calça caindo e ela me chupa no carro Eu não fodo com 12 que se foda o Bolsonaro Foi meu do prêmio e lembro Não deixo nem galhas que se foda os federais Minha puta bem louca falta parafuso nela Juro que eu sou minha fã e eu tava com sentar casela Ela senta no meu pó Meu pó fica bem duro e bate bem na bunda dela Eu sei se não é canção, eu quero o sobrenome dela O brota não namora, então dispensa a cadela Pelo acesso, bicho, 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 bicho Gan, 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 gan Eu não sei falar que ele é morre, gan O brota não tem, eu sei, eu sou transitoral Eu gosto de meus pôrner de viola, essa merda de susto Gan, 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 gan Gan, gan, gan E tu não fode, nego Acerta esse otário e deixa esse nego vermelho Já falei pra minha puta que esse filho não é meu Eu uso o carnezinho como um bote de baunilha Vai invadiar Glotei pipão no chão Glotei com a minha quadrilha e ele tava desarmado Minha calça caindo e ela me chupando o carro Eu não fodo com 12 que se foda o Bolsonaro Especialista não é essa merda de freestyle Gan, 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 gan Não fode, oposição Oposição, invadir, gan Gan, gan 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 Gan